Nazaré, cavalo é resgatado do rio Jaguaripe. Inscreva-se em nosso canal. Em ação conjunta Sociedade Civil e Poder Público Municipal, um cavalo foi resgatado do rio Jaguaripe. A operação foi conjunta entre a Prefeitura através do Departamento Municipal de Meio Ambiente, com apoio do PROAR, Polícia Militar e a Sociedade Civil, o cavalo foi resgatado. O animal se encontrava em uma das ilhas situada no rio Jaguaripe. A ação conjunta mostrou que a união faz a força e o respeito e amor pelos animais é fundamental. O advogado e diretor de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Nazaré Dr. Jean Serqueira, em contato com o site Piropo News, agradeceu a todos os envolvidos. A operação foi um sucesso, queremos lembrar que o animal foi recolhido e será encaminhado para doação, e o proprietário será identificado e será responsabilizado criminalmente. Finalizou Dr. Jean Serqueira. Informe NASA News.